Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou explicar um filme de terror e suspense chamado Curve. Mallory vai se casar em breve, então ela dirige para Denver para o ensaio de casamento. Ela então conversa com a irmã, ela, por meio de uma videochamada e avisa que está fazendo a rota cênica, fazendo com que a garota pense que está enrolando. Ela se pergunta se sua irmã está bem, admitindo que ainda não reservou seu vôo porque quer saber se Mallory está feliz, então Mallory garante que ela está. Momentos depois, Mallory continua sua jornada e ouve uma mensagem de voz enviada por seu noivo, Brad, que lamenta que eles tenham que cancelar sua lua de mel. Então, o cara pede para ela cuidar do carro dele e promete fazer as pazes com ela, mas Mallory não quer mais ouvi-lo. Depois disso, Mallory decide fazer um desvio e vê o Grand Canyon, mas não demora muito para seu carro quebrar. Sem outra escolha, Mallory tenta descobrir o que há de errado com o carro e acaba ficando sujo. Então, ela limpa as mãos e remove o anel de noivado antes de tentar ligar para a AA. Infelizmente, não há serviço naquela área, e, para piorar as coisas, ela vê os panfletos de uma boate que Brad tem guardado. Ao mesmo tempo, Mallory acidentalmente derrama refrigerante em si mesma. Irritada, Mallory rapidamente sai do veículo para trocar de roupa, apenas para se assustar com um homem que de repente se aproxima dela. O cara, Christian, se oferece para ajudar Mallory e eventualmente conserta o carro dela, mas ele se recusa a aceitar qualquer pagamento dela. Então, Mallory apenas vai embora, mas ela logo muda de ideia e espera que Christian lhe dê uma carona. No carro, Christian faz algumas perguntas a Mallory sobre sua vida. Mallory então fala sobre seu relacionamento com ela e revela que eles só têm um ao outro, fazendo com que ela se sinta envergonhada por estar compartilhando isso com um estranho. No entanto, Christian não se importa e realmente quer saber mais sobre Mallory, pedindo que ela conte a ele sobre seu noivo. Alguns minutos depois, Christian começa a falar sobre serendipidade, mas garante a Mallory que não está flertando com ela. Infelizmente, Mallory fica desconfortável quando Christian diz a ela algo inapropriado e pede que ele saia do carro. No entanto, Christian tem outros planos e impede Mallory quando ela tenta fugir, mostrando-lhe uma faca e deixando claro que não hesitará em machucá-la se ela não fizer o que ele quer. Agora que ele está no controle, Christian instrui Mallory aterrorizada a dirigir até um motel abandonado na estrada. Então, Mallory percebe que Christian não está usando o cinto de segurança, então ela acelera em direção a um guardrail perto de uma curva e bate o carro. Mais tarde, Mallory acorda e encontra o veículo de cabeça para baixo, e logo percebe que sua perna está presa no banco quando tenta sair de lá. Como se isso não bastasse, Mallory acidentalmente corta o braço ao tentar se libertar. É tudo que Mallory pode fazer para não gritar para não alertar Christian, que está inconsciente do lado de fora do carro. Mas, apesar da dor, Mallory cuida de seu ferimento e tenta desesperadamente alcançar a faca que Christian deixou cair. Segundos depois, Christian recupera a consciência assim que Mallory consegue pegar a faca. Ele então zomba de Mallory antes de sair, dizendo que ela agora está sozinha. Então, Mallory procura seu telefone e grita por socorro, mas ninguém vem em seu socorro. Naquela noite, Mallory tenta e não consegue chutar a porta. Então, ela usa um moletom com capuz depois de sentir frio, e até usa seu vestido de noiva como cobertor. Ela também liga o aquecedor e tenta descansar um pouco, apenas para se assustar com o som de galhos quebrando. Apesar de estar com medo, Mallory olha ao redor e vê vários galhos de árvores caindo, então ela segura a faca e se prepara para se defender do que estiver por aí. No dia seguinte, Mallory acorda e percebe que há formigas em cima dela. Ela então bebe um pouco de água antes de passar pelas coisas de Christian, que ele acidentalmente deixou. Infelizmente, Mallory tem que passar outra noite naquele lugar, e ela não pode deixar de se sentir triste quando encontra o anel que removeu antes. Na manhã seguinte, Christian retorna apenas para zombar de Mallory. Ele diz a ela que encontrou uma cabana no rio, dizendo que seus donos podem voltar em breve. Christian também pergunta a Mallory por que ela saiu da estrada daquele jeito, imaginando se ela achava que ele iria violá-la. No entanto, Mallory opta por ficar quieto e apenas deixa Christian falar. Segundos depois, Mallory diz a Christian que ela precisa de comida e água, mas o cara não tem intenção de ajudá-la. Ele até bebe e come na frente de Mallory antes de perguntar a ela sobre sua primeira vez com um homem. No entanto, Christian fica impaciente e se prepara para sair quando percebe que Mallory não vai falar. Com medo de ficar sozinha novamente, Mallory começa a falar sobre a primeira vez que dormiu com um homem, e Christian faz questão de saber todos os detalhes sobre isso. Obviamente, Christian pretende humilhar Mallory, fazendo-a reconhecer coisas que ela nem admitiria para si mesma. No entanto, Christian vê através de Mallory e percebe que a história que ela acabou de contar era sobre ela. Então, Christian pega a comida e começa a se afastar, dizendo a Mallory que ela não deveria apenas dizer às pessoas o que elas querem ouvir. A escuridão cai, e Mallory mais uma vez se encontra sozinha. Não há mais nada para ela fazer a não ser dar uma olhada nas coisas em seu carro, incluindo a identidade de Christian. Depois disso, ela o inclui com uma pequena nota para ela, afirmando que foi Christian quem a matou. Mallory decide esconder a identidade e o bilhete no carro para o caso de não sobreviver, e ela só pode esperar que ela descubra a verdade. Momentos depois, Mallory inicia um incêndio usando o isqueiro que encontrou no veículo. Ela também queima uma parte de seu vestido de noiva, e por algum motivo, não se sente mal com isso. Então, Mallory se limpa usando apenas alguns lenços umedecidos, e não demora muito para que ela adormeça. No entanto, Mallory logo acorda e percebe que os ratos a cercam, então ela ignora seu medo e afasta os roedores, e ela ainda consegue matar um usando sua chave. Depois disso, Mallory abre o rato e cozinha sua carne, chorando silenciosamente porque não consegue acreditar que está nessa situação. Então, Mallory especiona a carteira de Christian novamente e encontra uma foto antiga de sua família dentro. Infelizmente, encontrar essa foto não vai ajudar Mallory a sair de lá, então ela apenas escolhe descansar um pouco. No dia seguinte, Mallory acorda com o zumbido de seu telefone. Ela então usa um galho para alcançá-lo e rapidamente tenta ligar para ela, mas Christian aparece de repente. Então, Mallory esconde seu telefone e ouve Christian, que diz que teve que cuidar dos donos da cabana quando eles voltaram para casa. Então, Christian provoca Mallory por comer um rato, mas ele também elogia por ser corajosa. Infelizmente, Christian logo descobre que Mallory tem um telefone e tenta tirar a lô dela. Mallory então revida usando a faca, mas Christian ainda consegue pegar o telefone dela. Mallory só pode gritar por socorro e diz a Christian que ela já chamou a polícia, mas o cara sabe que ela está mentindo e quebra seu telefone. Sem outra escolha, Mallory implora para Christian deixá-la ir, mas o cara quer se divertir com ela. Ele também diz a Mallory que ninguém está vindo para salvá-la, dizendo que ela está sozinha. Então, Christian se prepara para voltar para a cabana, então Mallory o impede de deixá-la e diz que fará o que ele quiser. Por causa disso, Christian mostra a Mallory uma serra, que ele quer que ela use para se libertar. No entanto, Mallory tem certeza de que não vai atravessar a porta, e Christian está ciente disso. Mallory então chora quando percebe o que Christian quer que ela faça, perguntando a ele o que o transformou em uma pessoa ruim. Para ganhar tempo, Mallory começa a falar sobre a família de Christian. Infelizmente, Christian apenas ri de Mallory e revela que não é o garoto da foto que ela encontrou. Ele também diz a Mallory que ela está lá por um motivo, aconselhando-a a tomar as coisas em suas próprias mãos antes de dar-lhe a serra e sair. Uma vez que ela está sozinha, Mallory começa a cortar a porta e acaba quebrando a serra. Então, ela usa a lâmina e tenta cortar sua perna, apenas para ficar desanimada no final. Depois disso, Mallory adormece e acorda com sede, mas não tem mais água para beber. Então, Mallory apenas bebe sua própria urina, embora isso é noja. Naquela noite, Mallory consegue coletar um pouco de água quando começa a chover. Ao mesmo tempo, ela fica sabendo pelas notícias no rádio que há a possibilidade de inundações severas em alguns lugares por causa do clima. Então, Christian logo chega e se aproxima de Mallory, que coloca as tripas do rato em sua perna antes de fingir estar dormindo. Ao ver isso, Christian pensa que Mallory realmente tentou cortar sua perna e verifica se ela está acordada cutucando-a com um pequeno galho. Então, Christian entra no veículo uma vez que ele tem certeza de que Mallory está inconsciente, e é aí que ele percebe que ela está tentando enganá-lo. Infelizmente para Christian, Mallory não tem intenção de cair sem lutar. Mallory então esfaqueia Christian e pega suas chaves, certificando-se de acionar o alarme do carro antes de jogar as chaves fora. Irritado, Christian começa a procurar suas chaves enquanto continua a chover. Por outro lado, Mallory tenta se libertar e imediatamente grita por socorro quando percebe alguns carros na estrada. Então, Christian ignora os veículos que passam e desativa seu alarme, mas não demora muito para que um policial apareça. O policial quer saber como ajudar Christian, que diz que acidentalmente trancou suas chaves dentro do carro. Christian então pede ao policial uma carona até a cabana no rio, e o policial desavisado deixa ir com ele. Infelizmente, o policial não tem ideia do quão perigoso Christian é, e ele não consegue ouvir as notícias no rádio sobre Mallory, que foi dada como desaparecida. No entanto, o oficial decide investigar a área quando ouve Mallory buzinando, mas por causa da escuridão e da chuva forte, ele finalmente sai com Christian. Enquanto isso, o esforço de Mallory para chamar a atenção do policial é despediçado. Ao mesmo tempo, ela percebe que está ficando sem tempo porque o rio está transbordando. Quando começa a inundar o carro, Mallory tenta desesperadamente cortar a perna e grita de dor. No entanto, a forte corrente eventualmente leva o veículo para longe, o que ajuda Mallory a se libertar de ficar presa. Infelizmente, o pesadelo de Mallory ainda não acabou, pois ela precisa encontrar uma maneira de sair daquele carro. Momentos depois, Mallory consegue escapar do veículo e nada rapidamente em direção à margem do rio. Infelizmente, ela está exausta e ferida, mas ainda está agradecida por estar viva. Então, usando um galho de árvore, Mallory começa a mancar. Eventualmente, Mallory chega à cabana no rio. Ela também ouve uma garota gritando dentro da casa, e Mallory não pode simplesmente deixá-la sozinha. Então, mesmo sentindo muita dor, Mallory silenciosamente se dirige para a cabana e logo percebe que o lugar está cercado por amadilhas para ursos. Desta vez, Mallory se aproxima da casa com mais cuidado e espia pela janela, vendo uma garota amarrada na cama. Ela também testemunha Christian machucar o policial usando uma pistola de pregos antes de finalmente matá-lo. Então, Mallory entra na cabana quando Christian sobe as escadas, e é quando ela vê os cadáveres dos donos da casa. Apesar de estar apavorada, Mallory pega a arma do policial antes de se esconder. Ela então ajuda a filha dos donos da casa, Kate, mas ela rapidamente se esconde atrás da porta quando Christian entra na sala. Sem saber que Mallory está lá, Christian se senta na cama e fala com Kate sobre seu comportamento. No entanto, ele logo percebe que a fita que cobre sua boca já se foi, então Mallory a faz se mover e aponta a arma para ele. Infelizmente, Christian avança e tenta tirar a arma de Mallory, e os dois começam uma briga. Enquanto isso, Kate ajuda Mallory pulando nas costas de Christian, mas o cara facilmente a derruba. Mallory então instrui Kate a correr enquanto ela morde o braço de Christian e coça seu rosto, e ao fugir, ela rapidamente se esconde antes que o cara louco alcance. Sem saber que Mallory está escondida debaixo da mesa, Christian vasculha a cabana e fala sobre o quanto ele está se divertindo por causa dela. Infelizmente, não demora muito para Christian encontrar Mallory e pegá-la, batendo ansiosamente seu corpo contra a parede. Então, Christian se prepara para matar Mallory, mas ela dá uma joelhada na virilha e cutuca sua facada. Depois disso, Mallory sobe as escadas e abre as portas da varanda, fazendo Christian pensar que ela está lá. No entanto, Mallory está realmente se escondendo ao lado da cama, e ela não hesita em empurrar Christian para fora da varanda. Infelizmente para Christian, ele acaba esmagando a perna em uma amadilha de urso. Enquanto isso, Mallory zomba de Christian enquanto ele se contorce e ela então chuta a faca em direção a Christian, dando-lhe a mesma chance que ele deu a ela. Ao mesmo tempo, Mallory diz a Christian que ele entrou no carro errado antes de finalmente sair com Kate. Ainda assim, Christian tenta pedir ajuda a Mallory, mas não demora muito para que ele sucumba aos ferimentos. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!